O motorista desse Fiat Palio provocou um acidente na área central de Campo Mourão, de acordo com a polícia, deixando a condutora de uma moto ferida. O homem havia consumido bebida alcoólica e foi detido por embriaguez ao volante. O acidente ocorreu na tarde de domingo, na rua São José, esquina com a avenida João Bento. A condutora da moto, de aproximadamente 20 anos, seguia pela avenida, sentido ao centro, quando foi atingida pelo automóvel. O motorista descia a rua São José e não parou no cruzamento. Com o impacto, a motociclista sofreu escoriações pelo corpo e suspeita de fratura em uma das pernas. Ela foi atendida pelo SAMU e encaminhada ao hospital pronto-socorro. O homem ainda estava com a carteira de habilitação caçada e foi levado à delegacia. O veículo também foi apreendido por pendências administrativas. A nossa equipe de plantão, ele confessou que tinha ingerido bebida alcoólica. Mas o senhor bebeu hoje ou não? Hã? Bebeu? Ah, tobeu duas cervejas lá no meu cunhado. Duas cervejas só e não viu a moça? Não, eu parei, ela veio, ela veio muito a veranda ao lado e não deu pra ver nada. Ela que bateu no carro. Aí dela atingiu o senhor daí. Ela que bateu no carro.